O Facebook apagou a live do presidente Jair Bolsonaro Nesta segunda-feira, 25 de outubro Um verdadeiro absurdo Mais um presidente sendo censurado O último foi Donald Trump Que acabou sendo banido em todas as redes sociais O presidente tem todo o direito de se expressar Ele tem imunidade E tem o comando da nação Como qualquer outro presidente Presidentes sanguinários, assassinos Estão com sua liberdade garantida Um presidente honesto está sendo calado Sabe por quê? Porque ele vai contra a opinião Dos homens que exploram a população brasileira E a população do mundo Precisamos apoiar a nova constituição Do príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Para depois escolhermos uma forma de governo E acabarmos com essa ditadura republicana Precisamos que o Brasil possa voltar a ser livre Como foi nos tempos do Brasil Império Em que o trabalhador tinha dignidade E as pessoas tinham respeito à liberdade de expressão E você? O que pensa sobre isso? Deixa aí seu comentário no canal E segue a gente E para termos mais liberdade de expressão Não deixe de seguir O canal Na Odisse Vamos lá Vamos lá Obrigado.